Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. Aproveite o IPI reduzido. E SIC Construção. Construindo ideias. Flagrante de pescado irregular em Cuiabá. 100 quilos de filé de pintado foram apreendidos na rodovia que liga a capital a Santo Antônio do Leveger. Arlindo Ferreira da Silva, 60 anos, pescador profissional, foi surpreendido pela ação da polícia que forçou a parada do carro neste local. Quando os policiais retiraram a carga do porta-malas, o pescador ficou surpreso e embaraçado, a ponto de não conseguir articular uma entrevista. Pode até eu falar a verdade e eu vou depois falar a verdade. A apreensão do pescado aconteceu durante uma inspeção de rotina realizada pelo Núcleo de Policiamento Ambiental aqui no Trevo de Santo Antônio do Leveger. Como vocês podem observar, este tipo de transporte de peixe sem a cabeça e viscerado sugere uma contravenção. Sugere exatamente aquilo que a polícia ambiental vem tentando evitar, a pesca predatória nos rios matogrossenses. Apesar de um pescador profissional poder transportar até 150 kg de peixes em período normal, algumas regras devem ser observadas. O peixe deve estar com rabo e cabeça e acondicionado com gelo em caixas térmicas. Durante o defeso, uma colônia de pescadores deve emitir as guias de transporte para que a carga esteja regular. Neste caso, os mais de 100 kg de peixe estavam limpos e cortados em filé. Na carga e à primeira vista, já se pode perceber peixes fora de medida. O capitão da Polícia Militar, José Carlos Rodrigues, comandante do Núcleo de Policiamento Ambiental, detalhou a apreensão. O peixe tem que ser transportado com cabeça, com rabo, ele totalmente in natura. Como está sendo feito o transporte através do filé do pescado, não está uma dúvida na origem desse pescado.